assim você me mata ai, se eu te pego ai, ai nossa, nossa assim você me mata ai, se eu te pego ai, ai se eu te pego dispense, dispense aí você se te pego 開始, faz time ai, ai hoje em dia em boutique O que é isso? O que é isso? O que é isso?